Os investimentos no setor imobiliário tem crescido consideravelmente nos últimos meses na região. Uma realidade que está acontecendo em todo o país e as perspectivas para os próximos anos são de otimismo. O mercado imobiliário retomou seu crescimento e está avançando e a expectativa para o final desse ano e o começo de 2019 é que existe um crescimento realmente expansivo na nossa região e no Brasil inteiro. As pessoas têm se interessado mais por esse tipo de investimento? Então, o mercado imobiliário é algo que já vem dos nossos ancestrais, nossos pais, avós já sempre nos instruíram a investir em imóvel. Então, todo mundo quer ter o seu imóvel, é uma necessidade, uma vontade do brasileiro e de toda a população mundial de ter seu imóvel. Neste loteamento na MA320 em Pindarémirim, por exemplo, são muitos os benefícios oferecidos às pessoas que querem facilidades no pagamento. Boa infraestrutura e ainda uma grande área de lazer. Exclusivamente nesse loteamento, que é o Granville, o empresário Elke Rolim resolveu trazer algo de exclusivo e único para a região de Santa Inês e Pindaré. Exclusivo porque aqui nós temos um loteamento que está com obras avançadas, ele será todo pavimentado. Como vocês já podem perceber, a obra já está avançada, a iluminação, a rede pública já está sendo colocada de energia, já temos poço artesiano pronto, tubulação de água está sendo também colocada. Ele é único porque ele é o único da região com área de lazer completa. Teremos aqui picha de Cooper, teremos aqui a academia ao ar livre, teremos a Arena Beat, teremos Play Grade para as crianças. Ele é exclusivo porque aqui em toda a região é o único que você pode comprar sem juros. As parcelas são corrigidas apenas pelo índice da poupança. Então aqui a facilidade é total. Entrada pequena com parcelas que com certeza cabem no bolso das pessoas e da população. A localização do empreendimento que fica a poucos minutos do centro das cidades de Pindaré e Santa Inês é outro benefício para quem quer investir e morar bem. Nós estamos aqui a talvez um minuto, dois minutos do centro de Pindaré e a três minutos do centro de Santa Inês. Então uma localização igual a essa não existe. A outra grande situação perfeita é que aqui você pode ver que o terreno é todo plano. todo plano, então você não vai ter problema com aterro, problema com a lagação. Então realmente aqui fizemos as drenagens, é o lugar perfeito para as pessoas morarem e investirem.